Jesus 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 Amém stealing comenzi Oh, raina em mente, filha, não me amor este Oh, raina em mente, filha, não me amor este Jesus, Jesus, naima com minha esperança Aula e na me dede Vida ao meu amor este Aula e na me dede Vida ao meu amor este Vida ao meu amor este Jesus, Jesus Na em minha boa foto Jesus, Jesus Na em marca a minha esperança Aula e na me dede Vida ao meu amor este Aula e na me dede Vida ao meu amor este Jesus, Jesus Na em minha boa foto Jesus, Jesus Na em marca a minha esperança Aula e na me dede Vida ao meu amor este Aula e na me dede Vida ao meu amor este Aula e na me dede Vida ao meu amor este Aula e na me dede Vida ao meu amor este 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 Aula e na me dede Vida ao meu amor este